Tô vendo muita gente indo embora Abandonando o país que nasceu Os mais humildes dizendo e agora Para cuidar da gente é só Deus Oferecem negar e força esfora E descrepar o povo alimentar Mas fogem com milhões de sossas coras Que depositam em outro lugar O Brasil é o meu país Onde eu nasci, onde eu quero morar Ficar aqui é tudo o que eu quis Mas com tanta impunidade não vai dar O Brasil é o meu país Onde eu nasci, onde eu quero morar Ficar aqui é tudo o que eu quis Mas com tanta impunidade não vai dar O povo pobre muito se humilha Tentando alguma coisa comita Nas eleições não vão parar a batida E das promessas não vão se lembrar Quem chega fala mal do que passou E diz que algo novo vai fazer O Brasil é o meu país Onde eu nasci, onde eu quero morar Ficar aqui é tudo o que eu quis Mas com tanta impunidade não vai dar O Brasil é o meu país Onde eu nasci, onde eu quero morar Ficar aqui é tudo o que eu quis Mas com tanta impunidade não vai dar O Brasil é o meu país Onde eu nasci, onde eu quero morar Ficar aqui é tudo o que eu quis Mas com tanta impunidade não vai dar O sentimento de todo brasileiro Ficar no Brasil Ficar aqui é tudo o que eu quero morar